Olha essa situação. Tem alguém correndo risco de vida. Para salvá-lo, outro deve arriscar a sua própria vida. Então alguém encontra-se em perigo, alguém está para morrer. Se formos salvá-lo, corremos o risco de perdermos a nossa própria vida na tentativa de resgate. Essa é a situação. Imaginem isso. Só que a história não para por aí. Tem mais coisa por trás. Nós sabemos que aquele que está com risco de vida, aquele que está para morrer, não é um alguém qualquer. Nós sabemos que ele é um malfeitor. Isso mesmo. Uma pessoa que faz o mal. Ou seja, alguém que comete crimes. Vamos deixar isso mais explícito para evidenciar o problema que nós temos diante de nós. É alguém que comete crimes. Então vamos pegar aqui uma categoria que nos causa repugnância. Um estuprador. Um homicida. Não é um mero ladrão de galinha. É um malfeitor. É alguém que faz o mal. Pois bem, a história não para por aí. Há mais complexidade nessa ilustração que está sendo feita. Nós sabemos, inclusive, que esse malfeitor, esse bandido criminoso, pessoa má, pessoa escrota, Se ela escapar do risco de vida que corre, a chance de incorrer em novos crimes, em praticar o mal, é altíssima. É altíssima. Se ele escapar, continuará a praticar o mal. Essa é quase uma certeza que nós temos. Agora vem a pergunta. Deve esse outro alguém arriscar a sua própria vida em razão daquele criminoso, do malfeitor, que corre o risco de morrer e que nós sabemos que, se escapar, cometerá novos crimes, praticará novas maldades? Devemos expor a nossa vida mesmo por um malfeitor? É a pergunta que nós vamos encontrar no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Amar o Próximo como a Si Mesmo, no item 15 das Instruções dos Espíritos, no que diz respeito à caridade para com os criminosos. Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. E nós já fizemos um outro vídeo aqui abordando exatamente o item 14 dessas Instruções dos Espíritos que trata da caridade para com os criminosos. E aqui no item 15 nós temos essa pergunta, que é uma pergunta que nos coloca contra a parede. É uma pergunta que vai justamente pôr em xeque os princípios cristãos. É uma pergunta que, na prática, separa os verdadeiros cristãos dos hipócritas. E é claro, quando nós falamos dos verdadeiros cristãos, nós estamos incluindo aí também os verdadeiros espíritas. Porque, afinal de contas, nós sabemos que a moral espírita é a moral do Cristo. São os ensinos morais do Cristo aplicados em nossas vidas, de maneira prática, de maneira efetiva, de maneira transformadora. Essa pergunta, por si só, já vai de encontro a essa postura que nós temos observado e que foi o objeto da nossa crítica lá no estudo que nós fizemos do item 14 desse capítulo, quando nós apontamos que temos visto espíritas cristãos assumirem uma postura de crueldade, uma postura de algóis, uma postura de carrasco, de alguém que quer ver o outro sofrer, de quase júbilo pelo sofrimento do outro. Muitas vezes parecem até se regogizar porque o outro sofre. E é claro, nós estamos nos referindo aqui aos criminosos, que é o grande objeto de estudo dessa instrução dos espíritos. Há espíritas cristãos por aí, assumindo uma postura de violência, de agressividade, agressividade, de vingança, de ódio, ao ponto de se regogizarem com o sofrimento daquele que é criminoso, daquele que é bandido, daquele que é mau. E nós já vimos lá no outro item que essa postura não corresponde à postura cristã, não corresponde à postura espírita, ao ponto que lá no item 14, os espíritos nos dizem Não deveis desejar a morte do bandido, do criminoso. E aí é claro que lá, nesse texto que nós estudamos, os espíritos apontam as razões pelas quais nós temos para não alimentar esse tipo de sentimento, porque ele vai de encontro ao princípio da caridade. Aqui isso fica mais explícito ainda, porque não se trata de querer que o bandido morra, como muitas vezes nós temos observado os espíritas por aí, desejando que bandido morra, que bandido seja eliminado, de que criminoso pague com a vida pelo crime que cometeu. Há cristão por aí, há espírita por aí alimentando esse tipo de desejo. Por incrível que pareça a contradição, nós temos cristãos se comportando como carrascos. E quando eu me refiro a se comportar, é assumindo uma postura virulenta, agressiva, odiosa, rancorosa. E tudo isso vai de encontro ao que nós estudamos na doutrina espírita, a partir das lições morais do Cristo e de tudo o que nós aprendemos no que diz respeito à reencarnação, a escolha das provas da vida, a lei de causa e efeito, a própria justiça divina, a própria imortalidade da alma, que é um princípio fundamental do espiritismo. Tudo isso é jogado no lixo a partir do momento que nós nos mantemos nessa postura atrasada, grosseira, cruel, antifraterna, anticristã. Pois muito bem, essa pergunta do item 15, ela deixa mais evidente ainda o erro que alguns têm cometido. Vejamos, não se trata apenas de querer que o bandido morra, porque a resposta que o Espírito vai dar aqui vai nos dizer exatamente o seguinte, o devotamento é cego, socorre-se o inimigo, deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade a um malfeitor em suma. Ora, se o dever cristão nos recomenda salvar um inimigo pessoal, e é claro que essa é uma referência direta ao ensino do Cristo que nos recomenda a amar os inimigos. Se nós devemos salvar um inimigo pessoal, porque em relação a ele não alimentaremos ódio, não alimentaremos rancor, não guardaremos mágoa, porque, afinal de contas, nós já refletimos maduramente sobre as lições do Cristo. E para nós espíritas, em especial, nós refletimos sobre todos os ensinos espíritas, sobre todas as orientações que os espíritos nos dão. É claro que isso se aplica, se amplia e inclui também o inimigo da sociedade. Eu vou abrir aqui um parêntese que me ocorreu citando a passagem do bom samaritano, porque, se vocês recordam da história, quando o samaritano passa, que ele socorre o homem que está lá ferido, caído no chão, que, como conta a história, foi tomado por ladrões, ou seja, ele sofreu ali uma violência, eles roubaram as coisas dele e deixaram o cara ferido no chão para morrer. Aí passa lá o sacerdote e tal, finge que não vê, o samaritano passa, o cara estava viajando, viu o cara no chão, foi lá e resgatou, levou para a hospedagem, pagou tudo, disse, ó, cuida do cara, quando eu voltar, se tiver outras despesas, pode falar na minha conta, que eu resolvo. Eles prestaram atenção que aquele cara que está no chão morto, que foi tomado por ladrões, ninguém sabe quem é. Pode ser, inclusive, um outro ladrão, pode ser, inclusive, um bandido. E o samaritano, quando foi socorrer a pessoa caída, não foi atrás de saber quem era. Ah, puxa aí a ficha criminal do cara para saber se eu vou ajudar ou não. O cara foi lá, o samaritano, e fez o que devia fazer porque era o certo. Esse é o exemplo que o Cristo dá. Pois, muito bem, é que o Espírito vai dizer aqui, o indivíduo está correndo risco de vida, da mesma forma que nós devemos salvar um inimigo pessoal nosso, porque o dever cristão nos leva a isso, um inimigo da sociedade também merece ser digno do nosso mesmo sentimento. Ah, mas aí é demais, isso é uma coisa que não existe. Entendam uma coisa, essas reflexões morais aqui são o nosso norte. Como eu coloquei lá no outro vídeo, não se trata de fazer o que alguns falam por aí, o que é uma tremenda babaquice. Ah, pois leva o bandido para casa. Não é disso que se trata, porque é claro, não faz sentido que você vá tratar dando tanta confiança para alguém que pode lhe fazer mal. Mas a questão é, quais são os sentimentos que nós nutrimos em relação àquele alguém? Os nossos sentimentos não podem ser sentimentos baixos, mesquinhos, antifraternos, anticristãos. O nosso sentimento deve ser um sentimento de piedade, um sentimento de alguém que compreende a situação do outro, por mais equivocado que ele seja. Então não se trata de levar o bandido para casa, como alguém fala por aí essa imbecilidade. Ah, leva o bandido para casa. Não se trata disso. Se trata de quais são os sentimentos que nós estamos nutrindo. Se nós não estamos sendo cruéis, se nós não estamos sendo vingativos, se nós não estamos alimentando uma mágoa, um rancor, um desejo de vingança, porque tudo isso nós sabemos dentro dos estudos espíritas o quanto isso vai de encontro ao propósito da nossa vida. Nós não reencarnamos para ficar alimentando esse tipo de coisa. As dificuldades da vida, e isso inclui, obviamente, as pessoas que eventualmente possam nos fazer o mal, tudo isso está incluso na ideia da prova e das expiações que nós temos que lidar. Faz parte da nossa experiência humana eventualmente estar exposto a esse tipo de situação. Agora, essa é uma compreensão maior que o Espiritismo nos proporciona. Pois, muito bem, o Espírito, nessa resposta, ele levanta aqui uma série de argumentos dentro dos estudos espíritas que nos servem de reflexão para compreender que a atitude correta é a atitude baseada no devotamento, ou seja, de salvar, de fazer o bem, de socorrer, de ajudar, mesmo aqueles que fazem o mal, mesmo aqueles que nos fazem mal. Então, não se trata de levar o bandido para casa, mas de fazer por ele todo o bem possível, justamente o bem que ele não faz. Justamente no que ele falta, o cristão vai lá e mostra como é que a coisa deve ser feita. A orientação do Cristo é nesse sentido. Aliás, o seu próprio exemplo é nesse sentido. Afinal de contas, o seu sacrifício na cruz nos leva a essa ideia maior da doação total. Mas, é claro, como lá no texto do item 14 nós estudamos, nós não estamos ainda no nível do Cristo. Nós não somos capazes de nos doarmos por completo. Mas, está ao nosso alcance nos trabalharmos para, pelo menos, não desejarmos o mal, não queremos que o outro sofra, não queremos que o outro seja castigado, não nos regorgizarmos com a dor, com o sofrimento, com o castigo alheio. É isso que está ao nosso alcance. É isso que diz respeito à nossa transformação moral. É isso que diz respeito ao nosso progresso enquanto espíritos em trânsito a partir da reencarnação e das experiências que nós vivenciamos em mundos como a Terra. Aí, o espírito encerra dizendo o seguinte, todavia, não tendes que se perguntar se ele vai fazer o bem, se ele vai se corrigir, se ele vai continuar a fazer o mal. Ah, quem é uma pessoa boa? Ah, eu só vou ajudar se for uma pessoa boa. Não, você não tem que perguntar nada disso. E essa pergunta é interessante porque vai de encontro a outra imbecilidade que é dita, que é falar assim, direitos humanos para humanos direitos. Aqui, a pergunta não é se o humano é direito para merecer o que é bom, para também merecer o seu direito. A pergunta aqui não é essa. O espírito está dizendo, você não tem que perguntar nada se ele é um humano direito para poder ter direito. Não, não se trata de querer puxar aqui a folha corrida, a ficha criminal para saber quem é e se, ao ser salvo, valerá a pena salvá-lo. Porque se ele for um bandido, aí ele vai fazer mal, então não vale a pena. É melhor que morra. Esse não é um pensamento cristão. Olha o que é que o espírito vai dizer. Não tem que se perguntar se ele vai fazer ou não. Socorrei-o, porquanto, salvando, obedeceis a essa voz do coração que vos diz. Pode salvá-lo, salva-o. Essa voz do coração que o espírito se refere aqui é a nossa consciência, os princípios cristãos, a orientação do Cristo, o ensino dos espíritos é todo nesse sentido. Essa postura é uma postura piedosa. É uma postura que, apesar do outro ser como é, nós desenvolvemos uma compreensão ao ponto de fazer o bem mesmo para aqueles que nos fazem mal ou para aqueles que fazem mal ao outro. O nosso dever falará mais alto. E isso não tem nada a ver com quem o outro é, mas tem a ver com quem nós somos. A nossa trajetória é algo que nós resolvemos. Os sentimentos que nós nutrimos é responsabilidade nossa. Por isso, o espírito vai dizer o dever do cristão é socorrer, é ajudar, é fazer o bem. O exemplo do Cristo nos leva a isso. Nós, enquanto cristãos, temos que trabalhar os nossos sentimentos nesse sentido. E, enquanto espíritas, já que a proposta espírita resgata a orientação do Cristo e amplia os horizontes dentro de tudo que nós estudamos, nós temos muito mais condições intelectuais de refletir em torno disso para trabalhar os nossos sentimentos nesse sentido. Nós temos, através dos estudos espíritas, um arsenal de reflexões intelectuais a partir das experiências que nós fazemos, dos fenômenos que nós observamos, de tudo o que nós compreendemos a respeito da imortalidade da alma, do porquê nós aqui estamos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Nós temos uma compreensão muito maior da existência. E essa compreensão intelectual, ela deverá ser capaz de fazer com que nós modifiquemos o nosso impulso destrutivo, o nosso impulso mesquinho, o nosso impulso violento, o nosso impulso rancoroso, os nossos sentimentos de mágoa. Ah, Rafael, mas isso não existe, isso é impossível, isso está além do nosso alcance. Pois é, essa é a orientação. Ninguém disse que seria fácil a reencarnação, a vida material, as provas às quais nós estamos submetidos, nos expõem a dificuldades dessa natureza, justamente pelo trabalho, pelo empenho, pelo esforço, que provações como essas, de entrar em contato com pessoas que fazem o mal, que nos fazem o mal, que podem nos prejudicar, esse tipo de esforço é que transformará a nossa natureza e fará com que a nossa existência valha a pena, porque então nós estaremos desenvolvendo sentimentos melhores. Ninguém disse que seria fácil, é justamente aí que está o mérito. Fácil, fácil é andar com o Evangelho segundo o Espiritismo debaixo do braço, isso é fácil, isso daí não requer esforço nenhum, é se vestir de branco, é ficar distribuindo mensagem mensagem de paz, de luz, de amor ao próximo, pelo WhatsApp, pelo Instagram, isso daí é fácil, sabe o que é fácil? Dar palestra, ser médium, dar passe, distribuir quilos de alimento, sopa, tudo isso é fácil, difícil é trabalhar o nosso sentimento para que nós eliminemos o que há de grotesco, de medonho, de antifraterno, de anticristão, trabalhar o nosso sentimento é que é difícil, ninguém disse que seria fácil, o exemplo do Cristo nos leva a essa ideia, nos leva por esse caminho, nos cabe uma reflexão séria, uma reflexão profunda e a doutrina espírita nos dá essa oportunidade. Então eram esses os nossos comentários no que diz respeito à caridade para com os criminosos, tendo em vista essa minha percepção de que cada vez mais nós temos observado espíritas, cristãos assumindo uma postura um tanto quanto contraditória, muitas vezes impiedosos, muitas vezes cruéis, muitas vezes carrasco do outro, porque o outro cometeu o crime, porque o outro é bandido, porque o outro é corrupto, porque o outro é vagabundo, ao ponto de nos regogizarmos com o castigo do outro, com a punição do outro, com o sofrimento do outro e com a morte do outro, sem nos atentarmos para a tamanha contradição que é essa postura, para com os ensinos do Cristo, mas principalmente para com os ensinos espíritas, então fica aí a reflexão para que nós saibamos nos comportar como espíritas, já que nós estamos estudando essa doutrina que para nós nos proporciona tanta lucidez, então é isso, fica aqui o nosso comentário a respeito desse tema, até o próximo vídeo, valeu!